Eu estou aqui nesse cruzamento, sem sinalização, sem sinalização, aqui, aí, Fernando, eu estou aqui, a terceira colisão hoje aqui, Fernando, daqui a pouco eu te digo. Aí, cidadão, não tem sinalização aqui, como é que o senhor vê isso, hein? Não tem como, não tem como o pessoal não bater, não, porque quem vem dali não respeita quem vem. Mas o problema não é uma questão de respeito, é falta de sinalização, não tem uma placa de pare. Como é que o senhor vê isso? Não tem isso. Como é que o senhor vê isso? Eu estou aqui à noite, eu trabalho aqui na esquina, a hora é morrer, gente. É, né? Uma mulher, um rapazinho no amor da mulher, pegou, aí, segurou o cara, mesmo ali naquela esquina. O senhor está ouvindo, prefeito Roberto Claudio, presidente da MC, secretário de regional seus, estão ouvindo isso aí? Vou diminuir. Rapaz, eu não morrer, porque ele não pegou a cabeça do meu filho. Eu vou ouvir que ele está aqui na esquina, a outra ali. Ok. E essa outra ali, meu velho, ali, tem que mandar eu fazer. Ah, o senhor mesmo fez a sinalização. Eu e outro rapaz. Eu já fiz sinalização aqui no meio da rua também. Eu e o meu colega, o doutor Fernando Márcio, o senhor fez a sinalização. Quer dizer, é muito bom para o administrador público, né? Deixar a obrigação dele a cargo das pessoas, né? O velho colocou a tinta, mas o Fabinho falou para fazer o fim. Olha aí, isso é cidadania. Isso aí é o que eu chamo de cidadania. E essa minha campanha aqui é por cidadania, viu? Então está aqui... Negócio aqui é certo. Negócio aqui é certo. Muito obrigado, hein, cidadão? Então está aqui... Está aqui, ó. Os carros aqui, no cruzamentozinho aqui, das cidades funcionárias. Está aqui, ó. Um... Dois... Três... O quarto está ali atrás. O quinto e o sexto já foram embora. Saiu no reboque aqui, né? Então está aqui, cruzamento sem sinalização nenhuma. Não tem sinalização. Não tem sinalização, prefeito. Prefeito, não deixe isso acontecer, não. Viu? Alberto, você que vai ser o ombudsman da prefeitura, recomende aí para sinalizar as ruas. Recomende, Alberto.